Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês o que eu vou conseguir produzir com essas minhas sobrinhas que eu tenho aqui. São sobras de polipropilene. Eu organizei elas aqui e vim trazer pra vocês o que eu vou conseguir tá produzindo. Eu convido você que não é inscrito a tá se inscrevendo e tá curtindo esse vídeo pra que o YouTube possa tá divulgando pra mais pessoas. Queria falar também pra vocês que eu tirei essa inspiração lá do canal da nossa amiga Aline Crochês, tá? Eu vou deixar pra vocês o link do vídeo lá que eu vi dela. Então, ela me inspirou muito. Um beijo, viu, amiga Aline? Eu amo os vídeos dela também, meninas. É muito bom, convido vocês conhecerem. E aí, ela tava usando as sobrinhas de polipropilene pra tá produzindo umas toelhinhas que ela ia tá vendendo de um valor bem baixo mesmo. Eu achei uma dica ótima e que eu ia fazer também. Eu vou começar a minha produção aqui no final de semana. E aí, ao decorrer do tempo que eu for fazendo, eu trago pra vocês o que eu vou conseguir tá fazendo. Como já é dia das mães hoje, então eu vou tá fazendo pra vender aleatório na pronta entrega, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem do vídeo. Meninas, antes de continuar com vocês, eu vou mostrar aqui essa encomenda que eu tô fazendo, tá? Só pra falar pra vocês que eu não estou só produzindo os pronta entrega. Eu tenho muitas encomendas que eu peguei e eu tô fazendo uma delas que é essa aqui. Essa imagem aqui tá um pouco escura porque eu tô aqui na minha sala. Mas eu já vou lá levar pra vocês. Eu vou passar o peso, as medidas, tudo certinho sobre essa toalhinha que eu tô fazendo. Gente, é o seguinte. Essas são as toalhinhas que eu tô confeccionando, tá? São todas no fio de polipropilene. Eu uso a princesa moda grossa, que vocês sabem, né? Então, isso aqui foi o que eu consegui produzir em meio às minhas encomendas. Então, aqui tem duas, três, quatro toalhinhas feitas, prontas, né? E essa aqui, que é a basezinha de outra, eu só deixei ela iniciada aqui pra mim tá fazendo com o restinho das sobrinhas mesmo. Esvaziei esses cones aqui, ó. Esvaziei esses cones. E aqui eu tenho os fios que sobraram. Esse fio aqui e esses fios aqui, que tem cinco desse, esses aqui eu tenho que usar pra fazer desse modelinho aqui, ó. Que eu fiz dois. Gente, essa toalhinha, ela é muito rápida e econômica de vocês estarem confeccionando ela. Vocês lembram daquela, aquela danação que eu tenho aqui de fio de polipropileno? Sobra? Então, só tem essas sobras maiores aqui, ó. Só tem elas. Aqueles ali, eu já, os que não dá pra fazer nada mesmo. Eu coloquei tudo aqui, ó. Tá vendo? Eu guardo nessa caixinha aqui. Deixa eu abrir pra vocês. Eu guardo nessa caixinha que as meninas falam, né? Que a gente usa pra tá fazendo enchimento em amigurumi. Assim, eu não faço muito amigurumi. Mas, se precisar, né, gente? Então, tá tudo aqui. Eu coloco os meus fios que sobram tudo aqui. De todo tipo de fio, gente. Olha, minha caixinha já tem bastante. Principalmente, também, de polipropileno. Eu sei que é uma dica bem usada, mas fica pra vocês aí. Então, eu consegui confeccionar essas aqui. Olha, esse fio aqui, olha como ele tem um brilho maravilhoso, gente. Esses dois fios aqui, vai dar pra mim fazer bastante dessa toalhinha. Assim, ó. Esse modelinho aqui. Então, eu consigo vender num valor bem acessível. Não esqueçam que eu vou deixar pra vocês o link na descrição do vídeo. Do vídeo da nossa amiga Aline Crochê, tá? Ela colocou esse vídeo, eu me inspirei nela. E eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Pra que vocês consigam tá conferindo. Essa toalhinha aqui, gente. Deixa eu pegar essa daqui, que tá muito lindinha. Olha que coisa mais linda. Vocês podem tá observando que ela nem é muito grande, nem é muito pequenininha. São aquelas toalhinhas de rack, gente. Mas já pra colocar em vários outros lugares, tá bom? Então, essa toalhinha, ela tem um formato, tá vendo? Que nem um coração. Ela tem um formatozinho como um coração. Deixa eu ver. Essa aqui dá pra ver melhor. Ó. Formatozinho que nem um coração. Muito lindo. Você consegue fazer várias combinações de cores com ela, né? Bem rapidinha de ser confeccionada. E eu consegui tá fazendo essas daqui. Né? Duas dessa de par. Assim. E essas outras aqui foi aleatório. Vocês podem tá fazendo assim. Fiz essa laranjinha aqui, ó. Dá pra fazer toda numa cor só. Fica lindinha também. Então, e essa aqui que eu comecei. Então, eu vou pesar pra vocês. Pra vocês verem o tanto que ela é econômica. Só são apenas 15 gramas. Olha. 15 gramas você consegue tá confeccionando aqui essa toalhinha. Esse escone aqui, eu não tenho como pesar ele todo. Porque eu vou dizer, gente. Eles são todos sobrinhas os quais eu já paguei. Sobrinhas que eu já fiz peça, né? E aí, sobrou o tanto bom. E eu coloquei aqui. Vocês lembram que eu tenho bastante, né? Agora, eu só tenho essas daqui. Eu não tenho mais de sobrinha. Eu só tenho essas. Pra mim tá usando. Pra tá fazendo essas toalhinhas depois. Eu só fiz essas daqui, gente. Porque eu estou fazendo as encomendas. Eu não tenho tempo de tá fazendo pronta entrega toda vez. Muita pronta entrega. Eu não tenho tempo. Mas, quando eu for separando o tempo de tá fazendo, eu vou trazer pra vocês. Queria também pedir desculpas. Porque as meninas me pediram muito pra mim tá fazendo o passo a passo do tapete que eu criei. Inclusive, vou deixar o vlog no final pra vocês. E vou deixar passando aí nos cards. O tapete que eu criei, né, gente? Então, assim. Eu não consegui trazer o passo a passo ainda pra vocês. E nem da Calaflor, gente. Mas, eu vou me organizar pra trazer pra vocês o passo a passo do tapete. E espero muito que vocês gostem. Então, gente. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Consegui esvaziar esses cones aqui de polipropileno. Consegui fazer essas toalhinhas aqui. Não foi muito, mas já me rendeu bastante, né? A agulha que eu usei, gente, foi aquela ali. A agulha 2, tá? Só pra lembrar pra vocês. Foi a agulha 2 que eu usei. E, em breve, eu vou trazer os passo a passo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.